Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro Um Hobbit, Um Guarda-Roupa e Uma Grande Guerra, lançado pela editora Trinitas. É um livro que aborda as influências da Primeira Guerra Mundial na vida de J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Para quem não sabe, Tolkien e Lewis lutaram na Primeira Grande Guerra. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela editora Trinitas, com esse livro maravilhoso Um Hobbit, Um Guarda-Roupa e Uma Grande Guerra, Que foi lançado aqui no Brasil em outubro de 2020. Ele foi escrito por Joseph Locond, que possui Ph.D. em História pela Universidade de Londres. É diretor do Heritage Foundation em Washington, capital dos Estados Unidos. E é professor universitário de Cristianismo e Cultura no The King's College em Nova York. Joseph Locond também é autor de diversos livros sobre liberdade religiosa, história, cultura e fé cristã. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já dá um joinha aí. Clica no sininho pro YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael Soares, editora Trinitas. Aqui tá bem facinho. Vou pegar o estilete aqui, ó. Acho que só cortar isso daqui já. Acho que já vai. Olha só. Já tira aqui. Vou começar aqui pelo marcador. Pelos marcadores na verdade, né? Vieram dois. Bem legais aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Muito top. Aqui tá o livro. Deixa eu já abrir e tirar do plastiquinho pra gente poder ver melhor, né? Bem caprichado. Um hobbit, um guarda-roupa e uma grande guerra. Vamos ver aqui. Olha que legal. Como que ficou aqui a guarda com a sua orelha. Vamos dar uma folheada. Como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis redescobriram a fé, a amizade e o heroísmo no cataclismo da Primeira Guerra Mundial. Olha que legal os detalhes. Olha que legal os detalhes. De Nárnia aqui, né? Os capítulos aqui. Pra vocês darem uma olhada. Olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe aqui, ó. O Gandalf e o cavalo dele. Bem aqui embaixo. Ficou bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Também o fundo. Muito bom. Vou dar uma folheada aqui. O projeto gráfico ficou muito legal. Bem caprichado. Gostei bastante da diagramação também. Os detalhes, ó. Muito bom mesmo. Numa toca no chão vivia um hobbit. O leão, a feiticeira e a guerra. Muitas referências, né? Muita coisa legal aqui. Nesses capítulos. Aquela fortaleza medonha. Livro do Lewis. O retorno do rei. É a conclusão aqui. Depois. Tem as notas. Termina aqui. Com aquela guarda, né? Só que. Aqui já é escuro. De noite, né? Diferente do começo aqui. Tá de dia. Bem legal mesmo. Ficou bem bonito. Gostei muito. Esse livro ficou muito bonito. Bem caprichado. E quanto mais Tolkien, melhor, né? Muito obrigado, editora Trinitas. Gostei muito mesmo. E olha só quem tá aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já deixa seu like aí. Pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? E se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o link da Amazon. E comprando por esse link, você ajudará o canal sem custo adicional. Também na descrição está o link do site da editora Trinitas, onde você encontrará outros livros da editora. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de fazer um convite para se tornar membro do canal e garantir já 7 benefícios exclusivos para membros. É mais barato que um lanche do McDonald's. E só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a loja do Bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis. E também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como essa camiseta linda aqui do Gandalf. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria. E a metade do que gostaria.